A gente está aqui no pesqueiro Centro-América, na estrada de Clueba e Chapada E eu venho acompanhando esse João de Barro aqui Toda semana que eu venho, a casinha está um pouco maior Mas dessa vez eu reparei que estava sem porta E aí eu subi aqui para ver, olha só Alguém já viu isso? Ele fez a porta na parte de cima Não entendi qual que é dele Você pode ver que do outro lado, ali é o tanque Também não tem porta Normalmente ele deixa a porta do lado contrário do vento E de acordo com o sol também Mas esse foi a primeira vez que eu vi isso Alguém aí já viu isso? A entrada é por cima Esse João de Barro está moderno